Garalhinha, hoje chegou o dia de eu perguntar pra Maria Clara, né, se ela já se decidiu, se nós vamos viajar, sim ou não, que eu já dei, eu acho que eu já dei tempo suficiente pra ela decidir, né não, Débinha? É, já deu tempo suficiente, então vamos ver o que ela vai dizer, né? A gente tem que ver o que ela vai dizer, mas tomara que ela aceite, que eu já dei muito tempo. Pois ela tá lá fora e não vai perguntar a ela o que ela decidiu, se ela vai mesmo ou se não vai, né, Janduá? Uhum. Bora. Maria, mulher. Oi. Eu vim aqui pra te perguntar se tu já se decidiu. Decidiu. Decidiu? Com certeza. E aí, quando vai ser? Assim, não deu certo, né, não viajar. Por quê? Porque só nós dois, pra viajar só nós de menor, tu ser um puto. Não sei, não deu nem muito dinheiro pra ir. Meus pais não deixou, eu falei com eles, não deixou de jeito nenhum. Aí não deu certo, aí não tem como nós ir. Tu falou muitas histórias. Falei, que minha mãe não faz. Mas tu falou direitinho, tu não falou nada que não... Tu falou o quê? Não, eu falei a história certa. Falei, ó, Dudu... Eu falei assim... Mãe, Dudu me chamou pra nós viajar lá, não sei, pra parte do Brasil, parece. Meu Deus do céu. Fora do Brasil, mãe. Fora do Brasil, ó Deus. Fora do Brasil. Aí ela disse, pra fora do Brasil só vou ser dois. Aí ela não deixou. Aí eu disse também que tu só tinha dinheiro de ir, era um dinheiro de um cofrinho, que acho que era pouco, aí não sei. Aí como é que nós vamos? Meu filho, é como, diga tua mãe, tem muito gasto, tem muita despesa. Mas aí não fazia ter uma vaquinha, besteira. Eu já lhe disse. Ô, como é que inventa de chamar a pessoa pra viajar e não paga logo tudo? Porque aí, é, entrasa, custa. Eita, gente. Ih, é, porra aí ficou ruim. Ficou difícil, hein? Ficou. Agora, Débora. E agora eu não sei. Nem Débora pode ajudar. Débora. Me dá mil real, hein? Oxe, eu não tenho nem um real, mãe. Não tenho nem um real, não. O dinheiro que eu tinha, sei que você estava na casa. Não, faz assim, nós vai ter emprestado com mamãe. E depois você dá a volta. Oh, meu Deus. Eu vou recome, Eduardo. Negra, não deu certo, não, negra. O quê? Não deu certo, não. O quê? A viagem do meu menino. Poxa, mas eu sabia que não ia dar certo mesmo. Mas não deu certo de jeito nenhum. Sua mãe não deixou não, mas é o pai, né? Não, eu não te disse que ela não ia comprar nada com isso. Mamãe, minha carreira, eu tô achando contra ele. É, por isso que não deu certo, a negra tá sentando. Eu sabia já que não ia dar certo mesmo, em primeiro lugar. Os pais dela não iam deixar ela viajar só, mas tu, que tu queria viajar só com eles dois. É. E em segundo lugar. Em terceiro lugar, tu não tem dinheiro suficiente pra isso. E em terceiro lugar, eu também não concordo não de deixar tu não. Tu só tem 11 anos. Tu acha que eu ia deixar tu ir ganhar? Negra eles iam, era pra fora do Brasil. Dizendo eles. Por pronto. Eu não quero mais nós, mamãe. Só que mamãe... Eu mesma não, quando tu é fora. Pois se vocês quiserem, vocês pagarem a minha passagem, eu sou do maior possível que vocês. Não cuida nem de tu. Ai, eu anivei. Mas eu não cuido nem dela, mas eu sou do maior possível. Curitinho, curitinho. Paga a parte de mamãe e paga a nossa, mamãe. É. Negra, se tu pagar a minha passagem, eu vou com o menino. Mas rapaz, eu vou pagar o menino. E eu pegui o deles. Mas eu não tenho dinheiro, ele não tem dinheiro. Porque eu tô aí fora. Mas como é que vai? De jumento? Só se for. Hum? Não, mulher, só com dinheiro. Não, mas é o seguinte, essa viagem não vai dar certo. Não tem pé e nem cabeça, essa viagem já era. Que já era o que, minha gente? Vamos cá. Nós vamos. Mamãe, paga a passagem de Dabrinha, que ela não vai. Ai, eu levo vocês, paga a minha passagem, eu levo vocês. Se eu tivesse dinheiro pra pagar passagem pra fora do Brasil, eu ia comprar outras coisas de necessidade. Não era de passagem, não. Mas rapaz, passear é luxo, só passear quem pode. Não pode, fica em casa. Sim. A passagem tá bem baratinha. E como tu não chama a rede pra passear aqui num lugarzinho aqui perto? Ai, ai tu não chama não. Mas pra ir pra fora do Brasil, você tem esse cabelo. Ai é só, porque essa viagem não dá certo. Ai eu tô comendo que eu não tenho dinheiro suficiente nem pra poder passar. É porque aqui nós já conheço, aqui não tem graça. Não, aqui não. Aqui é um monte de lugar que já é de 9 milhão. Sim. Aqui é sem graça. Aqui não há. Aqui só é mato, nega. Mato aqui, mato ali. Aqui só é mato. Vai mostrar mato pra menina. Vai ter miota que eu mato. E quem não tem dinheiro, fica em casa. Verdade. Não inventa. Ai nós vamos, nós vamos pra restaurante, nós vamos pra paz. Tu já veio pra Isabel chegando de restaurante. Ah, se ele for pro restaurante, quando chegar lá, que ele comeu, é obrigado a ir lavar os pratos na cor pra poder pagar. Eita, gente, eu acho que a gente não tá aguentando. E aí, pra você viajar, você tem que ter um monte, porque é despeja, é despeja. Oxe, tá aqui mesmo. A gente gasta o que não tem, mas a gente só ia fora. Ele pensou que eu viajar para o Brasil é bem fácil. Se fosse assim, todo mundo tá ralado, viajando todo dia. Destaca. Ah, meu filho. Eu tenho 31 anos, nunca saí daqui. Sim. Nega, nunca foi em... Quanto mais, não. Nega, passa as moiadas. Eu nunca fui, não passa as moiadas. Que é perto, eu nunca fui. Mas inventa, menina. Mas inventa. Mas inventa. Aí sai com o povo. Nega, presta o dinheiro no menino, nega. Só pra matar pelo menos 3 dias. E eu, porra, eu vou tirar o dinheiro de onde? 3. Porra, empresta o dinheiro. Onde é que eu vou achar o dinheiro? É o hotel. É o outro também, que fala fácil. Pensa que sim, pensa que ela também fala assim. Olha, Maria Clara. É a dificuldade que eles vivem no mundo. Minha filha, pra você passear pra fora do Brasil, 3 dias, só é 3... Só lá, pra chegar lá, acho que é uns 3 dias só. Depende do lugar que ele tem. É, minha filha. Vocês podem botar uma cabeça... Pessoa, depois eu acho que o nega tava torcendo contra, por isso que não deu certo. Mas, rapaz... Mas não tá certo, né? Como ele não deu. Foi a mamãe que falou pra Maria Clara que não era pra ir. É a mesma não. Não, meu filho, ela não falou nada. Falou foi nada. Eu nem me meti nisso aí. Eu disse a ela que é vocês que se virassem com vagas e luzes até fora. Eu só sabia que não ia dar certo. É, e não deu certo mesmo não, é assim mesmo. Oh, meu Deus. É a vida que segue. É a vida que segue. Na barra, pra juntar o dinheiro. É a minha filha. Fala, vem cá. Fala pra ela que tu vai juntar dinheiro. Vai, vai. Até vocês irem. Mais na frente. Vai juntar dinheiro mais na frente. Pra, 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 pra nós rirmos aí. Vai, pois pronta. Aí, dando certo, tem mais um pé. Mas tem que decidir. Porque daqui a... Não. Ela já falou com os pais dela. Mas quem sabe mais na frente ela deixa. Meu filho, mas como é que eu vou falar se tu não tem nenhum dinheiro? A gente vai falar o seguinte. Então, tu junta um dinheiro. Tem. Aí, mais na frente tu vai ir pé dos pais dela. É. Aí, se deixar... Nós vamos. Mas não pra fora do Brasil. É, pra fora do Brasil. Pra fora do Brasil, pelo amor de Deus. Já é caro demais. Tu junta aí pra ir pra um lugar mais perto aqui. Entendeu? Tá bom, tá bom. Sem ser muito longe. Meu Deus do céu. Vamos pra fora do Brasil. Não, aceita. Não, se der certo, eu aceito na hora. Olha aí, gente. Se der certo... Onde é que nós rirmos, cara? Não sei. Qualquer lugarzinho aí. Que tem a praia mais perto. É, aí, pode. Uma praia dá certo. Pro tanque. Pro tanque. Bem aqui tem um tanque mesmo. A minha gente tem um tanque, eu falei. Olha, já fica a gente convidada pra ir pro tanque que é mais perto. Que tem bem aqui perto de nós. Meu Deus. Eita, Jaduardo. Eu tô... Eu tô sem... Eu tô sem dinheiro. Ah, pois é. Pois é, pois então tá certo. Se não tem, pois então fica em casa. Sim, não deu certo dessa vez. Não deu certo, infelizmente. É assim mesmo. Da próxima, quem sabe dá certo. Tu jura que tu tem isso. Ah, tu me dá dinheiro. Tu me dá dinheiro. Tu fica só gastando dinheiro com brinquedo. Que brinquedo. É, não. Tu fica gastando dinheiro com brinquedo, aí tu quer o quê? Como é? Tu quer viajar. Se tu fica gastando dinheiro com brinquedo. E ainda fica brincando com brinquedo? Chega. Fica assim, fica assim. Ainda fica... História é essa, mulher. Pois é. Bom, galera, esse foi o vídeo. Maria Clara disse que não vai viajar contigo. Eduardo, sinto muito. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar... Tu fala com o que eu faço aí? Fala. Se gostar, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sino pra não perder nada. E segue nós aí nas redes sociais embaixo. Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. É, Jundar, desce mesmo. Triste, né? Triste. Falou, galera? Falou.